Amêndio Tônico Antigrisalhos O embranquecimento do fio é causado pelo estresse oxidativo e a falta de melanina. A fórmula reverte o processo de embranquecimento do fio no vulvo capilar, reduz o estresse oxidativo e aumenta a produção de melanina. Estimula a repigmentação progressiva. A nova raiz cresce repigmentada, restaurando a cor natural do fio. Os primeiros resultados aparecem após 3 meses de uso diário. Amêndio. A beleza inspira.